Hoje eu vou contar a história da Maria, da Amélia, da Carmen e da Suzane. Vamos nós a mais uma história de vidas passadas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Fernanda Rujvé. Eu sou atriz, sou médium, terapeuta, produtora cultural, diretora de teatro e diretora de cinema e estudiosa da espiritualidade, especialista em regressão de memória a vidas passadas. Convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, a conhecer todo o meu universo de arte, vida e espiritualidade. As minhas playlists são divididas por vários temas. Você é mais do que convidado. Fique comigo até o final. E é muito importante para mim que você já dê o seu joinha. E se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal. Vamos lá? Para terapia quântica ou terapia de vidas passadas com regressão de memória, envie um e-mail para fernandahuswer.terapeuta.gmail.com Em 2021, eu fiz um pedido aos mentores espirituais. Pedi especialmente que me revelassem algumas histórias das quais eu tenho grande curiosidade. Eu gostaria que fossem instrumentos do meu estudo para entender a psicologia dessas pessoas, a entender por que que nessa vida, de repente, elas vieram a cometer determinados crimes. O que é que explica? O que é que espiritualmente explica? O que aconteceu com elas em vidas passadas que pudesse, na atual vida, explicar o que desencadeia? Eu parto do princípio de que todos nós somos filhos de Deus, porque é nisso que eu realmente acredito. O pior, o mais vândalo, o mais cruel, o mais sanguidário de qualquer ser humano lá dentro é porque ele ainda não encontrou Deus dentro dele, porque ele não acredita, porque de alguma maneira ele se desviou do caminho da luz ou nunca encontrou. Mas eu tento entender para os espíritas, estudiosos, espiritualistas que têm vontade, que entendem que somente uma única vida não é capaz de, de maneira inteligente, decifrar certos códigos da conduta humana, este vídeo poderá servir, porque é o mesmo tipo de indagação que eu tenho. Por quê? Para quê? O que leva alguém a cometer aquilo que cometeu? Por quê? Porque para pessoas comuns, digamos assim, para as pessoas mais civilizadas, para os espíritos ainda não tão selvagens, e que têm a curiosidade, a necessidade do entendimento, porque a nossa alma clama por mais conhecimento, acredito que vocês se façam essa mesma pergunta. Eu pedi e eu tive algumas revelações. Até então eu não publiquei essas histórias antes, porque eu acreditava que viriam mais. Pode ser que venham, por alguma razão, por questão de tempo, por questão de estrutura, correria e tudo mais, ainda não foram reveladas. Mas, enfim, eu decidi contar aquilo que sei. E fica para todos nós um instrumento de estudo. destes relatos que recebi, vou fazer as minhas próprias reflexões. E desejo que você possa também refletir que seja um conhecimento útil na sua vida, para o seu próprio entendimento, para o seu próprio crescimento espiritual. Por isso eu vou transcrever, na verdade eu vou parafrasear mais ou menos, a mensagem como ela foi recebida. Nós vamos agora para Portugal, uma pequena vila para Portugal. E vamos encontrar uma personagem real, chamada Maria. Maria tem 13 anos de idade. E ela tem o sonho de aprender a ler e escrever, porque ela é analfabeta. Ela trabalhava no meio da agricultura com a sua família. Tinha um pai muito severo, muito bruto. Tinha sua mãe e outros seis irmãos mais velhos. E viviam da agricultura. O seu pai achava que era uma perda de tempo, em que ela não precisava ter que ir para a escola para aprender a ler e escrever. Os seus irmãos pensavam da mesma maneira. Afinal de contas, a mulher era feita para casar, cuidar do lar, ter filhos, procriar, enfim. Esse era o pensamento do seu pai, dos seus irmãos. Mas Maria pensava diferente. A verdade é que Maria não tinha muito como ir contra o seu pai. Ela não tinha apoio. Ela não tinha apoio da mãe, porque a mãe concordava com o pai. Ela não tinha apoio dos irmãos, porque os irmãos concordavam com o pai. Todos pensavam mais ou menos da mesma maneira. A mulher foi feita para cuidar e viver em prol de sua família. Ponto final. Maria acatou essas ordens. Maria obedeceu, foi seguindo adiante. Maria era obediente. Mais do que obediente. Na verdade, Maria era uma menina, um espírito muito submisso. Os anos se passaram, e Maria, ao completar 18 anos, praticamente forçada por seu pai, acaba casando com um homem muito mais velho do que ela, chamado Joaquim. Enfim, Maria se torna aquilo que foi programada para ser uma mulher voltada para a família. E Maria vem a ter quatro filhas. O marido de Maria era muito mais velho do que ela. Muito rude e parecido com seu pai. Ela queria ter liberdade, ela queria fazer as coisas dela. Mas o marido não permitia. O marido dava as ordens. E, como eu disse antes, Maria vem a ter quatro filhas. Filhas. Uma de suas filhas chama-se Amélia. E Amélia é muito parecida com a mãe. Também tem sonhos, também quer prosperar. Mas o pai não deixa. Porém, ao contrário de sua mãe Maria, Amélia não é o tipo de pessoa, não é o tipo do espírito submisso. Ela não baixa a cabeça. Ela não recebe ordens. Ela quer seguir, porque quer seguir as suas próprias vontades. Em uma discussão acalorada, pai e filha brigam. Mas o pai... O pai começa a bater na filha. Bate, mãe. Ele é muito violento. A mãe, Maria, fica desesperada, não sabe o que fazer, porque vê que a filha não tem como sair daquela situação. Com uma enxada, a mãe, em seu desespero, ataca o pai, dando-lhe um golpe. Neste momento, o marido de Maria, Joaquim, pai de Amélia, vem a desencarnar. E a Maria fica ainda mais desesperada, com a morte do seu marido. A mãe mata o pai. A mãe mata o seu marido para salvar a filha das garras do pai, da loucura do pai. Só que a mãe era muito religiosa. Compreenda que na mente dela, o que ela fez é não só um crime, é um pecado. Eu não sei o que você acha. Eu, até o presente momento dessa história, entendo que o ato da mãe foi um ato em legítima defesa, e ela não precisaria, depois disso, enlouquecer, como foi o caso. Mas ela enlouquece. Enlouquece porque a mente está programada para obedecer, seguir as ordens, ser fiel, ser religiosa, do jeito que ela foi ensinada para ser. E neste momento, em que o espírito, ou o próprio ato de defesa, vai em prol da filha, ela, depois de um tempo, de fato, enlouquece. Porque lá na sua mente, ela não consegue aceitar seus próprios atos, sua própria atitude. Mesmo em prol da filha. Como a mente da gente é frágil. Vamos seguir adiante. O pai é morto pela mãe. Coloque-se no lugar de Amélia. O pai é morto pela mãe. A mãe enlouquece. Amélia se sente abandonada. Se sente muito sozinha. Se sente muito perdida. Uma grande tragédia tomou conta de sua vida. Afinal de contas, ela só queria estudar. Ela só queria seguir adiante em sua vida. Não deu certo. Não deu nada certo. Então Amélia, tira sua própria vida. História seguinte. Vamos para a Espanha reconhecer um pouco da história de Carmen. Estamos no ano de 1804. Carmen era bailarina. Queria viver a vida de bailarina. Mas o pai, também rude, austero, acha que isso é uma profissão vulgar. Não gosta da maneira como a filha está levando a vida e a impede de dançar. Carmen tinha uma mãe mais compreensiva. Que desejava que a filha tivesse sucesso no seu destino, na sua carreira, nos seus sonhos. Porém, não tinha forças de ir contra as atitudes e as vontades do seu marido. Muito jovem, a mãe de Carmen vem a falecer vítima de tuberculose. O pai, se encontrando sozinho, somente ele com a filha, obriga a jovem menina a se casar. Mas Carmen nunca foi feliz em seu casamento. Mesmo não sendo feliz em seu casamento, esposa de Carmen vem a desencarnar dois anos após o matrimônio. Mas Carmen tem uma filha chamada Delma, que aos seus cinco anos de idade também desencarna. Carmen, um espírito destinado ao abandono. Um espírito proibido de realizar os seus sonhos. Um espírito desprezado e destinado a viver na solidão. Sem sentido em sua vida, Carmen desencarna abandonada, triste, isolada. Obviamente que esse espírito tem mais vidas antes dessas que estamos relatando. Recebemos essas duas vidas, que para mim, num primeiro momento, explicam pelo menos o gatilho, o ponto de partida do que veio acontecer depois. Já que é uma história conhecida de todos vocês. Num primeiro momento, temos Maria, a mãe, que tem uma filha, a Amélia. Ela tem quatro filhas, mas a Amélia é a nossa personagem principal dessa história. Não a Maria, a Amélia. A Amélia que tem também os mesmos desejos da mãe, mas observe que são espíritos bem diferentes. Estou fazendo minhas análises dentro da história, dentro daquilo que eu tive acesso em termos de conhecimento. A Amélia tem os mesmos desejos de estudar, de ser independente, de ir à frente, mas o pai não deixa. A mãe, para salvar a filha, acaba matando o pai. Só que depois, a mãe enlouquece. No fim das contas, a menina se encontra sozinha, sem apoio, sem moral, sem nada, completamente destinada à solidão. Ela não tem ninguém, porque a mãe louca não é uma mãe presente. E por essa razão, rebelde por não aceitar o seu destino, ela não aceita o seu destino. Ela acaba cometendo o ato que cometeu, que foi tirar a sua própria vida. Um tempo depois, na Espanha, sua nova oportunidade de fazer a coisa certa, estamos em 1804, essa jovem quer ser bailarina, o pai não deixa. A mãe morre cedo, ela fica sem a mãe de novo, observe. O pai, austero, severo, difícil de lidar. Faz a filha se casar, o marido da filha não a faz feliz. Ele morre, ele desencarna. Ela tem uma filha que podia talvez ser a sua força nessa vida. Mas a menina logo cedo também morre. Ela de novo se encontra sozinha e é na solidão que ela parte. Destinada à solidão, destinada a não conseguir realizar nenhum de seus sonhos. Tão simples querer ler e escrever, querer dançar, coisas da natureza humana, coisas da nossa inteligência e ela não pode. O destino não deixa em duas vidas. E a pergunta que fica pra mim é por quê? Eu não tenho ainda acesso às vidas anteriores, a essas duas que estamos relatando. Estamos relatando porque são uma pesquisa feita por mama e por mim. E é um caso sério. É um caso sério sim, porque é um caso notório. E vocês conhecem esse espírito pelo nome de Suzane Von Richthofen. Nesta atual vida, ela é a mão que desencadeia o desencarne de seus pais. Vingança? São os mesmos pais daquela época? O mesmo pai difícil, autoritário? A mesma mãe subnissa? A mesma rebeldia? O mesmo espírito que não consegue aceitar não em nenhuma das circunstâncias? A minha proposta é sempre tentar entender, mergulhar e fundo, 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 tentar entender o máximo possível daquela trajetória, daquela mente, daquelas emoções, da selvageria, se em algum momento teve instantes de luz, de consciência, realmente. E até o presente momento, ao menos pra mim, esclarece o ponto de partida que faz uma pessoa se tornar o que os médicos e a ciência chamam de psicopata. Se ela é uma psicopata, 100%, o grau dela, só os médicos especialistas podem avaliar. A minha proposta aqui é avaliar o espírito, analisar o espírito, não julgar. Muitos de nós e muitos que escrevem nos meus comentários, nos comentários dos meus vídeos aqui, às vezes, com tanto veneno, até porque quem escreve com veneno, com ódio, é porque é isso que tem pra dar. Às vezes, você que escreve dessa maneira, lá no seu passado, também foi um assassino. A minha proposta é despertar sua consciência. a partir da reflexão e do ato de tentar entender e não de julgar. Ainda que seja muito difícil, eu sei. Porque por mais que tenha um passado que explique, nesta vida é uma mente zerada. Tem os insights, a gente sabe, mas é uma mente zerada e ainda assim são pai e mãe. Então, é muito ódio. Eu fecho esse vídeo com essa reflexão muito certa do que eu estou falando, que já era o pensamento que eu tinha lá atrás quando essa história ganhou notícia. trata-se de alguém que não sabe ouvir, não. Eu estou morrendo de curiosidade e falo isso pra vocês porque a gente não sabe mesmo mais do que isso. Não sei se eu vou vir a saber, mas eu peço a Filipe, nosso mentor, e a espiritualidade que possa trazer mais, que desencadeie mais, mesmo que demore, mas que nos abasteça com as informações corretas. espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que esse vídeo tenha sido luz pra você. Gratidão a todos pela presença e pela confiança. Beijo na sua alma, curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Até mais. Gratidão. Gratidão.